O que é graça? E aí, eu coloquei aqui alguns textos para ajudar você a entender isso, né? Porque já que estamos, neste contexto todo, falando sobre a salvação pela graça, né? Já que o título da lição é Como Deus nos resgata, ou seja, é através da graça de Jesus Cristo. Então, eu queria falar para você um pouquinho sobre graça aqui, nesta pergunta número 4, correspondente à parte de quarta-feira. Eu coloquei aqui três conceitos e vou deixar aqui para você três textos bíblicos, tá? Primeiro, graça é graça mesmo. Isso parece ser redundante, mas é importante porque muitos cristãos ainda não entendem isso. Eles não entendem que graça é de graça e tentam dar um elemento a mais na salvação. Não, nós somos salvos pela graça e pela lei. Não, isso não é verdade, isso é uma heresia. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Então, se na salvação estivesse o elemento obras, já não seria mais graça. Então, o primeiro ponto que você tem que entender, graça é de graça. A salvação é um presente que você não precisa comprar para recebê-la. Outro conceito, a graça é fonte também de paz. Ela é fonte de paz mental. Romano 5.1, tá? Tem este conceito, foi o texto que eu separei aqui para você. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nós, o Senhor Jesus Cristo. Então, a graça, além de ser de graça, ela é fonte de paz. Quer desfrutar de momentos duradouros de paz? Entenda a doutrina da justificação pela fé, de que você é declarado justo, perdoado, unicamente pela graça de Jesus Cristo. E terceiro aspecto, a graça também não deixa de ser uma força motivadora e transformadora. Este é o conceito que está em Efésios 2.10. E terceiro aspecto, a graça também não deixa de ser uma força. E terceiro aspecto, a graça também não deixa de ser uma força.